Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Hoje o episódio foi muito legal, porque o Saruto, ele ficou muito forte, muito forte mesmo E tudo isso vai refletir lá na nossa série de Saruto na frente, tá ligado? Mas na série só vai rolar, mano, se vocês deixarem o like em todos os vídeos de hoje, mano, sério Em todos os vídeos de hoje Então, ó, já saiu um vídeo aí no canal, ó, sete horas, então, mano, passa no canal e deixa o seu like lá no vídeo se você quer, Saruto Deixa o like nesse vídeo e deixa o like no vídeo que vai ser daqui uma hora de Kurama, pode ser, galera? Que daí assim eu posso ver se realmente vocês querem a série, mano, do Saruto, beleza, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante E o YouTube tá meio bugado ultimamente, galera, a série tá bugadíssimo Então, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Bom, galera, se quiser me seguir lá no Instagram, mano, lá eu tô postando algumas coisas na minha vida pessoal, tá ligado? Dos links e stories, então, mano, me segue lá, mano, e vê os stories do Instagram, tá ligado? Porque tá muito legal mesmo, beleza, galera? Então, é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora, eu espero muito que vocês curtam e apanhem aí embaixo, beleza? E é nóis, um beijo pra vocês, um abraço Ai, por que que o tio Sasuke marcou comigo aqui onde o meu pai trabalha? O que que ele quer? Será que tem alguma coisa a ver com a guerra? Será que tem alguma coisa a ver com o pessoal que vai participar da guerra? Por que que será que ele marcou aqui? Ai, mas tá, tudo bem, deixa eu ir lá, né? Será que ele já tá aqui? O tio Sasuke nada de se atrasar, né? Eu acho que ele já tá Tá, tudo bem Será que ele vai tá lá em cima? Não, não é possível que ele tá lá em cima, já me esperando Ai, que que será que ele quer? Que que será que o tio Sasuke? Se equilibra, entendeu? Se equilibra, pigmeu, ó Se equilibra, porque Por que você tá conversando com o porco? Não, você não fez isso! O que? Era só um porquinho? Mas ele, eu tava treinando ele aqui pra se equilibrar aqui em cima Ah, tio Sasuke, você sabe que era só um clone do porquinho, né? Ah, não, 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 ele aprendeu a fazer isso Ele tava me trolando já, esse porquinho Ai, meu Deus, eu tava conversando com um porco Sério isso? Eu tava ensinando equilíbrio a ele Ai, equilíbrio, ai, meu Deus, eu nunca vi isso Tio Sasuke, meu Deus Tá, tá, tudo bem O Saruto foi brincar lá no parquinho Mas eu quero conversar uma coisa com você, é muito séria Ai, que que eu fiz agora? Que que eu fiz? Você sabe que vai começar a guerra, né? Na maioria já tá começando já É, já tá meio que estourando ela, né? Mas, tá, eu sei Ninguém, por que que você tá me falando isso? Então a gente tem que fazer o Boruto ficar mais forte O Boruto sou eu, tio Sasuke Boruto não, Saruto Meu Deus, eu tô confundindo tanto o Ruto Porque eu falo Naruto, Boruto, Saruto Meu Deus, quanto o Ruto Tá, a gente tem que fazer ele ficar mais forte Mas, como? Essa questão, como que ele vai ficar mais forte? Acho que ele já chegou no máximo dele Não, não chegou ao máximo Eu tenho uma ideia pra gente fazer isso Tipo, sabe, né? Que ele tem os olhos, né? É, eu sei Ele tem o Byakugan e o Sharingan E cada olho tem sua evolução O que que você quer fazer com o meu filho, tio Sasuke? É, Boruto Meu Deus, eu ia chamar de Saruto já Meu Deus, Bolt, pronto, Bolt Então, eu já tenho uma ideia Bolt... Não... Gostou desse clone? Quem que clone foi esse? Ah, você é um jútex transformação com um clone Você nunca viu? Nossa, que isso... Tá, tá, tudo bem Ok, tá, eu quero saber de uma coisa Você tá preparado pra desafiar o seu filho? Por quê? Eu vou lutar contra ele? Não, a gente vai desafiar as emoções dele Pra ele... Pra gente conseguir despertar algum olho nele Alguma evolução ocular nele Tá, e como que a gente vai fazer isso? Tipo, não... Não sei o que é chegar, tio Sasuke Vai ser o seguinte Lembra que eu consigo me transformar no Kawaki, né? Ah, sei Jútex transformação, normal Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar com o Saruto Pra ele vir lá em casa, entendeu? Lá na tua casa Uhum Mas antes disso A gente vai ir antes pra casa Você vai falar assim Ah, compra uma coisa pra nós Alguma coisa no Lame Alguma coisa compra pra nós E vá até lá na casa sua, entendeu? Enquanto isso Você vai estar desmaiando Meio que parecendo que tá desmanhando no chão E eu com o Kawaki Tentando te matar, entendeu? Hum... Então você quer enganar meu filho Pra despertar os olhos dele Mas isso é uma boa causa Entenda isso, Boruto Hum... Ô, tio Sasuke Tá, tudo bem Eu entendo que é uma boa causa Mas você sabe que se... Ele achar que realmente você é o Kawaki É perigoso ele te matar, né? Eu sei Mas é por isso que eu tô treinando a minha proteção Então relaxa, relaxa Eu tô bem forte já, entendeu? Não, mas... Você acha que é uma boa ideia isso? Eu acho que sim A gente tem que treinar ele Você acha que vai deixar o garotinho lá na guerra Vai vir um monte de gente Imagina se ele morre Ou perde o poder dele Hum... Isso é verdade também Tá, eu acho que eu vou perguntar pra Sacro Pra Sarada O que que ela acha? Pra Sarada? Você vai perguntar isso? É, eu acho que ela ia me matar, né? Ela vai te matar e vai te... Matar... Me matar também Porque ela vai saber que é a minha ideia Tá, tudo bem Então na hora que a gente for fazer isso Eu vou meio que fingir que eu tô morto Eu vou meio que fingir que eu tô morto Sabe, tipo... Parar minhas linhas de chakra Sim, sim, sim Nossa, tá passando coisas aqui O que que é isso? Deve ser o trem ali em cima da cabeça dos Hokage De certeza Voltou a funcionar aquele trem? Meu Deus Eu lembro que estragou aquele trem uma vez Que alguém quebrou quando era criança, né? Né, senhor? E depois quebrou ainda a estátua do... 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 Do Naruto E ainda teve que arrumar daí depois Não foi minha culpa Porque você sabe muito bem disso Que não foi minha culpa Aham, sim, sim Foi... Foi o Gasparzinho Não, você sabe que lá no trem É... Eu vi o... Aquela marca lá naquele cara, né? Eu lembro, eu lembro disso Você me contou essas histórias depois E eu tive que parar Ninguém acreditou em mim, né? Que eu tinha o olho, né? Beleza Tá, vem, vem, vem comigo, vem Tá, vamos fazer esse negócio então Mas, meu Deus Espero que isso dê certo, viu, tio Sasuke? Se não der certo... Vai dar certo Tá Espero que ele evolua E seu... O Biakuga pro Tensinho Por favor, por favor, por favor Tá Onde que o meu filho tá, tio Sasuke? Por aqui, ó O Salu tá aqui, quer ver, ó Tu vai ver Ele tá lá Ah, meu Deus O que que ele tá fazendo? Ah, vai, vai, vai! Vai, vai! Treinamento ninja! Saruto! Treinamento ninja! Para, para, para! Ah, oi, vovo Sasuke O senhor... O senhor estava tirando Shuriken Nas casas? É... Não Lógico que não Ah, não Lógico que não, né? Ah, papai Você também tá aqui? Ah, eu não tava tirando Shuriken nas casas Eu juro Filho... O que que é isso aqui, então, senhor? O que que são essas coisas aqui, então? Por que você tava fazendo isso? Ah, o vovô Sasuke falou pra mim treinar Não, mas não era pra treinar assim Você falou pra ele treinar, então, tio Sasuke? É, mas não era assim pra treinar Não era pra ficar tirando as... Pera aí, tu... Desde quando? Desde que hora você tá tirando na casa dos outros aí? Ah, desde aquela hora que a gente se encontrou mais cedo Ah, não Não, 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 não Pera aí, olha o que eu vou fazer Agora, olha só o castigo que eu vou te dar Ó, tá vendo esse fogo aqui? Não, 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 não Olha esse chocolate, tá vendo esse chocolate? Não, não, o chocolate não Queimou Queimou Não, sai daí, Saruto Eu não tenho chocolate Eu vou embora Não, não, volta aqui, Saruto Não, não, filho, filho, volta aqui, volta aqui Ó, ó, papai, tem um negócio pra você, ó Que que você acha da gente comer aquele lámin com o nome do seu avô Naruto agora? Nossa, eu amo aquele lámin, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, vamos, vamos, vamos Então é o seguinte, filho Você, eu vou te dar o dinheiro Você vai lá agora pegar os lámin pra gente E a gente volta e come na minha casa, pode ser? É Pode, papai Então vai lá, filho, pega vários lámin pra gente com esse dinheiro aqui Ai, não fala do dinheiro, eu tenho certeza que não fala do dinheiro, eu vou falar do dinheiro Ô, Boruto Ai, que foi? Por que você deu? Como é que você tem tanto daquele dinheiro? E por que você deu tudo pra ele? É É o dinheiro que eu tava economizando Pra quê? É Ai, meu Deus, por que você tá me julgando tanto? Você tá pegando o dinheiro do casamento? É lógico que não Lógico que sim Ah, você acha que eu tô pegando o dinheiro do meu casamento pra comprar comida? Então de que que é aquele dinheiro? É que eu fiz umas missões à parte Aham, sim, sim, lógico Tanto que eu fui lá ver, você não fez nenhuma missão à parte Ah, deixa quieto isso Não, 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 Boruto Não, depois, não Só acho que a gente tá numa missãozinha agora Ai, meu Deus do céu Então a gente vai conversar depois Tá, mas Ai, o casamento vai ser logo também, tu só Já tá tudo pago também Ah, sim, sim, pago, né? Com certeza, tudo pago Ai, meu Deus do céu, tá A gente tem que fechar A gente vai te matar depois disso Ai, meu Deus, você não precisa contar tudo que a gente faz pra ela também Tá, deixa eu pegar aqui Tá, como é que eu ia fazer isso? De transformação Muito bem Ai, tá Será que assim tá bom? Não sei, será que ele vai conseguir fazer isso? Tá, tudo bem Deixa eu pegar Tem um ketchup aqui na geladeira? Ai, eu acho que tem Acho que ele não vai perceber Ele é uma criança, né? Calma Ai, pera aí Pera aí Deixa eu pegar aqui na geladeira Aqui, ó Só um pouquinho Vem aqui, deita no chão, deita no chão Deita no chão A gente tem que ser rápido Ele tá voltando já Vai Deita, 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 deita Aqui, aqui, aqui Muito bem, muito bem Vou parar as minhas linhas de chacra Que ele consegue ver Tá Tá, agora ele só Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Eu tô sentindo ali Ai, vem, vem, vem Deita Ai, meu Deus do céu Ele tá vindo Eu tô deita 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 Papai Carroque Por que que você fez isso com o meu pai? Por que? Não, 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 não Ele vai morrer seu pai agora Ele vai morrer Não, 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 não O meu olho, o meu olho tá azul O meu olho tá azul Meu Deus, olha ele O meu Deus O meu vermelho Vem, vem Eu vou matar seu pai Vou matar seu pai O meu charingue também Agora você vai ver Os meus olhos avaliaram Ele tá ferrado comigo Meu Deus, que que foi isso? O que você fez aí, Saru? Filho, filho É brincadeira, filho É brincadeira Calma Calma Não, para com o meu filho Você vai morrer daqui Não fiz seus linhas de chácara É o seu avô Sasuke É o seu avô Sasuke Meu Deus, filho Você quase matou o seu avô Saruto 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 Ai, desculpa, avô Sasuke Por que eu vi o meu pai? Ele deitado E eu não sabia que Ele tava vivo Abre os olhos Abre os olhos pro seu pai Deixa eu... Os seus olhos Olha ali Meu Deus, ele... O... O sharingan dele Tio Sasuke É igual o do... Do Kakashi Ele tem o Kamui Ele tem o Kamui também Então, quer dizer Mas o... Ele tem... Pera aí Ele tem dois tipos de Kamui? Será que ele vai conseguir fazer dois tipos? Olha ali Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ele está ficando muito confuso Mas tá Agora, Saruto Você não deve estar entendendo nada Por que eu e seu avô Sasuke Fizemos isso, né? É... Não Eu não entendi Ai, eu já comi o lama E no caminho, tá? Ai, meu Deus do céu Viu, Saruto? Tá A gente fez isso Porque você tem que ficar forte Para a guerra Porque você vai ser uma peça Essencial na guerra Com a gente, tá bom? Então, agora A gente vai controlar Esse seu modo vermelho E esses seus olhos juntos Para a gente ficar cada vez mais forte E conseguir derrotar o Kawaki Tá bom, filho? Tá bom, pai Mas eu fiquei bravo Porque o moço Se queimou meu chocolate Para, para Meu chocolate Sai, sai, sai Sai daqui, garoto Ai, meu Deus do céu Mas, tio Sasuke É ketchup só, olha, Saruto É só ketchup Ai, meu Deus Tio Sasuke A gente conseguiu Fazer os olhos dele Evoluir Agora ele tá muito mais forte Eu tô sentindo nele Uma energia muito mais forte agora Ih, mas ele é sem vergonha Fica quebrando as casas dos outros Isso é verdade Mas tá, filho Agora você tem que descansar Que evoluir um olho pra outro Não é tão fácil, não Então dorme Que amanhã a gente vai começar Os seus treinamentos Tá bom? Tá bom, papai Sato Papai Sasuke Papai Tchau, tchau Vou Sasuke Tchau, tchau Para de ficar atacando o Shuriken E por isso você vai sair por cima Ai, meu Deus Você que ensinou essas coisas pra ele, viu? Vem falar de mim agora Vai falar de mim agora Ai, tá Eu vou lá com o Saruto, tá? Depois eu falo consigo Tá bom Ai, eu vou ter que limpar isso Antes que a minha mãe volte E aí, galera Oi, gente Hoje nós apresentamos A inauguração da loja Yodmaster No Shop North Londrina Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja Isso mesmo Dia 22 do set desse mês de julho Estreia a melhor loja de todas Nela vai ter um monte de coisa legal Que nós gostamos Olha Mostra reverso pra eles Tá bom Vou mostrar Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja E também criar fotos com o Iferoz Que é o nosso grande criador Isso mesmo Conto com todos vocês lá Esse dia a gente vai mostrar Quem é que manda A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos Família Conto com todos vocês Eu sei que eu posso contar com vocês Amo vocês E eu me amo E junto com ele Vai ter mais dois youtubers incríveis Fala, rapaziada Beleza Wolf aqui Eu quero ver a gente marcar A história desse shopping Com a maior inauguração de todas E é isso mesmo Como o Wolf disse Esse dia vai ser muito divertido Porque vai ser histórico Uhul Vai estar um monte de gente Legal lá Pra vocês terem a foto de graça Agora O Wii vai mostrar pra vocês Como chegar nessa loja Que é dentro do Shopping York Vai, Wii Mostra Você vai entrar pela entrada principal Do shopping Certo? Entrando Você já vai ver a floresta Encantada E quando você olhar Pro primeiro corredor A esquerda Você já vai ver o que? A loja mais incrível De todas Isso mesmo A super loja Yogmaster E vocês vão ter 15% De desconto Na inauguração Em todos os produtos Da loja Todos Exatamente todos Vai ser no dia 22 Desse mês Do mês 7 E vai começar Às 2 da tarde Vai até às 8 da noite Então relaxa Que vai ter tempo Pra todos tirar foto Beleza E vai ser de graça Não tem como ser melhor que isso No Shopping Norte Em Londrina Aguardamos todos vocês lá Amo vocês E bora pro vídeo E bora pro vídeo